O acidente aqui ó Na balsa aqui nós tivemos que sair correndo da balsa A carreta perdeu o freio lá em cima Salve correndo aqui ó Veio sozinho aqui, caiu dentro da balsa Em tempo de matar todo mundo aqui ó O trem vem de doido aqui ó Meu Deus do céu Se todo mundo não corta tinha matado mesmo muita gente aqui Olha gente o trem aí ó Você tá doido, em tempo de matar mesmo muita gente ó Deus o livre É, esse aqui acabou hein Só por Deus mesmo, agora Acabou de acontecer aqui Misericórdia Olha que o cavalo tá aí sumido ali embaixo E aí o joia tá chamando lá Acabou hein, esse aqui acabou Acabou